Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Eduardo Perlin, eu sou o diretor clínico aqui do Eurómetro Implência. A gente já se conhece, a gente conversa bastante aí, normalmente sobre algum procedimento aí da odontologia, já que a nossa clínica aí abrange todas as especialidades. Mas hoje eu queria trazer uma recadinha especial para os pais, então, claro, para o meu, mas para todos os pais aí dos nossos pacientes e de você que ainda não faz parte da família Eurónica, mas que quer fazer parte, quer transformar aí a sua qualidade de vida. Então, o recado é para o pessoal aí que quer tirar aquela foto do final do ano, com sorriso 100%, o seu e os seus familiares também, nada melhor que esse mês de agosto, nós estamos aí com condições ótimas para todo mundo que quer transformar o sorriso aí de algum familiar em especial do seu pai. Então, quem trazer o pai aqui para nos conhecer, vai fazer uma avaliação e nós vamos traçar todo o planejamento e aí sim nós vamos dar uma data final para nós estar com um sorriso 100%. Posso falar particularmente que um dos melhores momentos que eu tive foi quando eu pude fazer a transformação, melhorar o sorriso do meu pai. Eu acho que é uma coisa que, além de ficar para uma vida toda, é uma lembrança que a gente traz aí, guarda no coração. É um momento aí super especial, todo mundo quer não só um sorriso bonito, mas também uma qualidade de vida, uma saúde e isso melhora a confiança de todas as pessoas. Então, para você aí que quer ver a sua família e o seu pai sorrindo, é um momento certo aqui com a Oralonic que a gente trata aí cada pessoa como sendo da família. Então, para você que quer se unir a nós aí, estamos de portas abertas para te receber e deixar agora no final então um abraço para todo mundo aí que está nos assistindo. Um ótimo domingo, um ótimo dia dos pais para todos.